Olá, professor Douglas Tível e a sua equipe. Eu queria agradecer. O seu software me ajudou muito, muito. Tirei 10 no meu TCC, no meu artigo. Eu tô muito feliz. Agora vou ter um título da Pós em Administração e Supervisão Escolar. Tô muitíssimo feliz. Só que eu confesso que eu fiquei na dúvida de querer adquirir o monografo e tal, mas eu resolvi investir pra ver o que ia dar. Estava disposto a fazer o meu TCC, que é uma coisa que descabela qualquer aluno da graduação, da pós-graduação, do mestrado e assim vai. Mas eu tô muito feliz mesmo e eu queria que você deixasse esse vídeo aí pros colegas, os alunos, pra eles comprarem o monografo. Olha, com toda certeza que vai dar certo. Por quê? Porque lá tem os vídeos do treinamento. O professor ensina a mexer no Word, o professor ensina como formatar, o professor ensina a ideia de como escrever, principalmente, né? Porque escrever é um dos problemas. Mas eu estou muitíssimo feliz. Professor, parabéns pelo trabalho inovador. Não é tão difícil mesmo fazer um TCC. Eu estou muito feliz por ter tirado essa nota. Estou muito feliz por ter adquirido o monografo. Estou muito feliz por conseguir fazer o meu trabalho. Eu utilizei aí alguns livros. O professor ensina como buscar livros no Google Livros. E, nossa, eu tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Olha, eu só tenho a agradecer. E pra você, aluno que quer adquirir o monografos, adquira sem medo, mas sem medo mesmo. Olha, pensa num produto bom. Olha, eu só tenho a agradecer. Professor Douglas e a sua equipe, muito obrigado por todo o suporte. O monografos, eu tenho ele como uma ferramenta que vou levar pra minha vida acadêmica. Motivei, já engrenhei outra pós-graduação e me espera. Já já tem outro TCC. Beleza? Muito obrigado. Um abraço. TCC.